Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Lique Gás. É possível consultar a situação do veículo e do envio do documento no site, em consulta de veículos, informando a placa e o RENAVAN. Embora o prazo para o pagamento do IPVA de todos os veículos tenha vencido em abril, a validade do licenciamento 2017 varia conforme o número final da placa. Para a placa de final 1, 2 e 3, o prazo expira no dia 30 de abril e o documento de 2018 já é obrigatório desde o dia 1 de maio. Já os veículos com placa final 7 e 8 têm o prazo até o dia 30 de junho. E para veículos com placas de final 9 e 0 até o dia 31 de julho. O Detran RS alerta ainda que dirigir veículo com licenciamento vencido é infração gravíssima. Passivo de multa no valor de R$ 293,47. 7 pontos na carteira de habilitação, além de remoção do veículo a depósito até a regularização. Para maiores informações entre em contato com o disco Detran RS no fone 0800-510-3311 ou no telefone 513288-2000. Tchau! 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 Tchau!